Opa! Bom, fala aí galera, beleza? Zé Victor aqui na área de novo trazendo mais um vídeo comentado pra vocês e desta vez atendendo a inúmeros pedidos aí que muitas pessoas me fizeram no último vídeo que foi sobre o... mostrando os meus jogos de Playstation 3, tipo todos os meus jogos que eu tenho até agora eu mostrei naquele vídeo, então dá uma olhada lá, se você quiser, claro, né? E muitas pessoas me pediram pra fazer o mesmo vídeo praticamente, só que mostrando os meus jogos de Xbox 360 que... deixa eu só pegar só o controle aqui só pra vocês... tipo só pra demonstrar... cara, só pra mostrar o Xbox mesmo e então vai ser os meus jogos que eu tenho atualmente para o Xbox 360 lembrando pessoal que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando os meus jogos de Xbox e desde lá eu troquei, eu vendi... eu... cara, eu mais vendi jogo de Xbox 360 do que eu comprei então vocês vão ver aí que minha coleção de Xbox está bem menor aí você me fala, Zé, então como você grava os seus vídeos... cara, geralmente Xbox eu alugo muito o jogo então, por isso que eu tenho sempre conteúdo variado, entende? mas jogo mesmo, assim, eu tenho... eu tenho aí em torno de 20 jogos mas, enfim, isso daí não importa, vocês vão ver eu vou fazer um vídeo bem rápido hoje, tá? só pra mostrar... só pra demonstrar realmente, né? os jogos e falar um pouquinho sobre ele então vamos lá, ele não está em nenhuma ordem, tá? é do jeito que estava na plateleira lá, eu peguei e já vou mostrar pra vocês então vamos começar que o jogo aqui, o primeiro jogo é o Need for Speed Most Wanted tá? passando bem rápido aí mesmo então é Need for Speed Most Wanted eu vou colocar aqui do lado, pra não cair o segundo jogo aqui, o Call of Duty Black Ops 2 Far Cry 3 vou passar bem rápido mesmo, porque é um vídeo bem curto aí eu falo um pouquinho sobre algum jogo que eu queira mas está aqui, ó, FIFA 13 o Saints Row The Third Spec Ops The Line jogo horrível, cara, eu detestei esse jogo que é o SSX é um jogo aí de snowboard, cara, é meio tenso, meio trash deixa eu só arrumar aqui pra eles não caírem próximo jogo aí é o Dirt... é o Dirt 3, esse daqui Dirt 3, é isso aí, é isso aí, Dirt 3 o próximo jogo aqui é o Inversion aqui, ó, cadê? enfim, Inversion Bulletstorm jogaço aí do Bulletstorm o próximo jogo aqui é do L.A. Noire cara, se você não tem esse... e... é um jogo da Rockstar, né, cara? aqui, ó, vocês veem, ó, Rockstar e é um jogão, cara, é um jogo, assim, espetacular se você não tem, vale a pena, pois é incrível que é o L.A. Noire então vamos aqui continuar que é o Tomb Raider, tá certo? lembrando que essa minha versão não é a portuguesa... não é a brasileira tá certo? então... tem algumas diferenças... cara, eu acho que não tem nenhuma diferença eu não sei, cara, pra te falar a verdade eu realmente não sei mas está aqui Tomb Raider aí o próximo jogo aqui é o Grid 2 Metro Last Light jogaço, cara, lançou aí há pouco tempo e o próximo jogo aqui é o Guitar Hero 3 Legends of Rock o Top Spin 4 é o 4? é isso aí, Top Spin 4 e... por último, o último jogo é aqui o Kinect... Kinect não, né, Kinect Adventure aquele lá que veio com o Kinect é... no começo ele é bom, mas no final ele já fica meio sem graça, assim final, né, conforme você vai jogando vai ficando meio sem graça então, esse daqui, deixa eu tentar pegar na mão aqui são os meus jogos de Xbox 360 tá certo? então... bom pessoal, realmente como eu disse aí é um vídeo bem rápido vamos falar aqui de algum jogo interessante, cara deixa eu ver aqui um jogo bacana cara, eu falei um pouco aí e vale a pena frisar um pouco mais que é o jogo aqui da Rockstar que é o L.A. Noir meu, então como eu estava falando aí se você curte um jogo, assim, de detetive mas... cara, não... esse jogo aqui eu não diria que é pra qualquer um porque... como eu posso dizer é... o jogo está totalmente em inglês certo? não está dublado e não tem legendas em português e se você não sabe inglês vai ficar um pouquinho complicado mas é um jogão aqui vamos ver um outro jogo aqui muito bom, que é antigo que é esse daqui, ó Bulletstorm tá? é um jogaço aí Bulletstorm então... é um aconselho e vamos ver aqui por último um jogão que não é tão glorificado, né? porque o povo não lembra muito dele mas que é um jogaço é o do Spec Ops The Line então está aqui Spec Ops The Line é um jogaço que o pessoal não acaba lembrando muito dele mas que é um jogão eu... é isso aí então, pessoal é... vou ficando por aqui realmente espero que vocês tenham gostado um pouco aqui dos meus jogos de Xbox 360 e... vamos ver aí, cara é que eu vou fazer o atualizado quando eu chegar do Canadá isso mesmo eu vou pro Canadá semana que vem e... lá eu pretendo comprar alguns jogos e eu vou fazer um vídeo, é claro mostrando tudo pra vocês então vou ficando por aqui muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui deixe seu like se possível, seu favorito para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo e do canal vou ficando por aqui abraço, valeu falou, fui até mais tchau